Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal, nesse vídeo estamos mostrando aí alguns trabalhos que a gente está fazendo aí com as nossas varetas iônicas e como fabricar elas, estou usando aqui algumas peças já está quase pronta aqui essa parte, esta parte também agora estou colocando os minérios aí porque elas, como eu falei para vocês as varetas aqui são feitas com vários minérios diferentes inclusive a gente tem alguns achadinhos aqui de ouro que a gente também, esse aqui esse aqui é um anel muito antigo é ouro é um ouro muito bom esse aqui aí tem mais esse aqui também de ouro são alguns achados e essa aliança aqui é uma aliança de ouro que também foi achada na realidade o que eu estou fazendo aqui para vocês terem uma ideia a gente tem alguns pedaços aqui que são de ouro para vocês verem aí o nosso trabalho pessoal como é que é feito nossas varetas iônicas na verdade dentro delas ela já leva ouro vocês vão ver aqui eu vou cortar vou cortar essa aliança de ouro aqui e essa aliança de ouro eu vou colocar uma parte dela dentro da vareta iônica que eu estou fabricando para vocês terem uma ideia de como é que é feito a gente não faz apenas as varetas só com a gente não faz elas pessoal só com material comum ou só como o pessoal falou aí cano de cobre uma vareta de metal não gente não é não o negócio aqui é bem o negócio aqui é bem feito mesmo vocês podem ter certeza que as nossas varetas iônicas aí são feitas de uma maneira para durar mesmo e para funcionar mesmo tá pessoal não basta para nós aí fazer as varetas iônicas e as pessoas não achar nada a intenção nossa a minha intenção no caso que eu trabalho com isso é que as pessoas localizem objetos tá não vale para mim como um trabalho bom se as pessoas não localizar objetos para as pessoas localizar localizar objetos de ouro de prata de pedra preciosa eu tenho que fazer o trabalho bem feito como eu quero dizer para vocês deixa eu só desligar uma lanterna aqui porque hoje está bem claro o dia né aí pessoal agora vamos lá vamos continuar aí o que a gente estava conversando aí nós estamos com com um par de vareta iônica na ponta da agulha como ditado daqui a pouco está pronto já faz muitos dias que eu comecei ela mas não conseguia aprontar faltava material agora a gente conseguiu alguns anelos de ouro tá eu vou até cortar essa aliança de ouro agora mesmo vocês não estão vendo aí que a gente não está brincando de trabalhar né essa é uma aliança de ouro que eu vou cortar é porque eu achei ela com as próprias varetas iônicas aí ó cortei ela não tive muita dó de cortar aliança tá pessoal porque as varetas iônicas que eu fabrico elas tem que ter ouro dentro tá elas vão com algumas gramas de ouro dentro aí eu vou até dobrar esse aqui ó pra elas encontrar o ouro gente elas precisam de preferência ter ouro dentro como essas varetas iônicas não são apenas pra ouro elas localizam vários tipos de minérios então elas vão com ouro elas levam dentro sete qualidades de pedras diferentes aí ó sete minerais diferentes aí vai dentro delas aí ó essa aqui é a primeira pepita formada por mim aqui ó cortando aí a aliança de ouro e fazendo as varetas iônicas ficar ficar do tipo que a gente sempre quis aqui vai uma pepita de uma grama um pouquinho mais mais ou menos uma grama vai dentro dela aqui dentro também temos pedra temos pedra aqui dentro tá pessoal aqui vai várias pedras a gente tá colocando aqui a águas marinha que é uma pedra muito bastante bastante conhecida né eu digo assim tá bem preso aqui dentro e aí encaixou aqui já temos que ter aqui tudo tudo no jeito pra nós poder trabalhar aqui tem vários tipos de pedras e essas pedras aí aqui vão nos ajudar a fazer as nossas varetas iônicas a gente vai tá preparando elas aí já faz algum tempinho né pessoal agora hoje elas tem que ficar prontas pra ser entregue aí continuando galera com o nosso trabalho deixa eu mostrar pra vocês aqui esse aqui ó esse aqui é um produto que a gente usa é um silicone eu uso pra fazer o isolamento tá silicone de borracha aí pra fazer o isolamento da dos materiais que vão aqui dentro pra não acontecer de entrar água penetrar alguma umidade alguma coisa então pra gente manter elas mais bem seguras as varetas iônicas né a gente precisa usar esses materiais então hoje eu não tô usando a pistola de pistola de silicone quente mas tô usando aqui um soldador um aparelho de solda um aparelho de soldar esse aqui também é bom pra fazer isso com ele eu consigo derreter melhor do que a pistola porque ele vai derretendo um tempo ali dentro vai encaixando em todas as brechas que tem pra não ficar nem uma frestinha ó agora eu faço isso aqui ó gente ó eu uso o soldador pra fazer a colocação agora ó ó pessoal olha aí como é que é agora vai uma pepitinha vai uma pepitinha pequena aqui dentro gente tá é uma pepita pequena olha aqui pessoal ela deve dar uma grama aí ó tá a gente cortou uma aliança de oa e agora ela vai aqui dentro ela vai aqui isolada tá ali ó aí ó dá pra ver aí pessoal acho que dá pra ver ó aproximei bastante né ela vai ser coberta também no silicone aqui ela fica enterrada no silicone agora eu vou colocar mais silicone aqui tem que tampar tudo não pode aparecer nada aqui porque tem que ficar completamente isolado se o negócio é iônico é iônico né pessoal tem que ser muito fechado a gente vai tá fazendo um outro tipo agora daqui pra poucos dias pessoal daqui poucos dias tá trabalhando com o detector iônico fabricando detector iônico e aí pessoal que quiser encomendar o detector iônico pode encomendar aí no whatsapp tá eu deixo sempre na descrição do vídeo aí nos vídeos de detector vocês podem procurar que nos vídeos de detector geralmente tem na descrição tem o meu whatsapp que é 41996 490392 tá fácil decorar aí né então pessoal agora já coloquei o ouro desse lado agora aqui agora vai uma turmalina tá isso aqui é uma uma pedra é uma uma turmalina não muito grande vai aqui dentro agora vai uma outra pedra aqui que é uma pedra negra que a gente tem aí essa pedra negra aí a gente considera ela uma pedra negra é o nome dela aqui eu tenho outro minério que é tirado lá do fundo da rocha né da terra que eu preciso quebrar pra poder usar ela é um minério que eu sempre tenho usado olhando assim ela é preta totalmente olhando assim ela é brilhante branca tá já coloquei a o outro material eu já coloquei dentro que é a nossa a nossa pedra branca aí que é a água marinha a água marinha ela é bem transparente a gente trabalha com vários minérios aqui dentro tá pessoal e é por esse motivo que as minhas varetas iônicas funcionam de uma maneira extraordinária graças a deus eu estou satisfeito com o trabalho das minhas varetas porque as pessoas que compram é que estão dizendo estão falando aí da capacidade delas e da detecção delas agora ainda falta aqui dentro uma pequena barrinha de prata que tem que colocar também a prata também é muito importante aqui dentro é muito importante a prata ela ajuda muito na detecção eu vou pegar uma barrinha uma barrinha de prata para nós colocar ali e essa é importantíssima faz parte de todo nosso trabalho aqui a prata é material bastante forte ela não pode ficar encostada ela não pode encostar no cobre tá pessoal não pode ficar encostada no cobre ela tem que ficar escondida aqui dentro porque ela vai estar formando uma câmera iônica se não tiver jeito o que que eu faço eu tenho que blindar ela totalmente para não não ter perigo de ela encostar no outro material aqui no cobre né que é que as os cabos né o cabo dela aqui é cobre gente isso aí vocês já estão vendo aí cabo ele é cobre mas eu não quero e ela não pode encostar já não deve encostar ali na no cobre ela pode encostar nas pedras pode encostar em todos os minérios que não é não é metal né no cobre e ouro ela não pode encostar é todo mundo separado aqui aí ó agora vai dar certo todo mundo tem que ficar separadinho aqui cobre tá isolado dos outros minérios do outro material aí ó e vai aparecer um pouquinho aqui beleza agora sim vamos agora colocar silicone quente aqui dentro pra isolar isso aqui ó a gente faz a a colocação dele depois derrete esse tudo certinho ali dentro ó com o soldador mesmo a gente não vai usar a pistola de silicone hoje essa aqui é cola quente ó muito quente mesmo é pra valer isso aqui pessoal silicone pra pra isolar tudo ele tem que derreter quando ele derrete ele vai vedando ali dentro acontece o seguinte pessoal se fazer só o cano de cobre com a com a vareta de tal você não vai ter uma detecção igual se esperava só que essa aqui você tem a chance de encontrar pedra inclusive meus amigos acharam veio de turmalina pessoal muita turmalina então eu digo que vale a pena vale a pena mesmo sabe você pegar uma vareta iônica que você paga pouca coisa paga barato né não é tão caro e ela leva vários minérios como vocês estão vendo aí um pouquinho de prata um pouquinho de ouro um pouquinho de prata um pouquinho de ouro e várias pedras né ó temos que isolar ela aqui ó pra não pegar no metal olha aí gente que fica eu acho bem bacana esse trabalho porque muita gente vai ficar feliz com isso aqui quem compra essas varetas aqui pessoal só tem a ganhar vamos ver se fica pronta aqui ó esse lado aqui já tá feita aqui a gente tem uma câmera iônica essa câmera a gente ajuda muito aqui pra gente pra gente poder ter um um bom desempenho das varetas iônicas a gente precisa ter esse cuidado pessoal pessoal muito cuidado pra ela não encostar na lateral no cano de cobre ela tem que ficar separada totalmente isolada vai ficar separado pelo próprio silicone de borracha aqui ó pra ela pra ela não encostar na lateral é dar trabalho pra colocá-la no meio ali certinho mas também depois de feito tá feito né olha aí pessoal aqui pronto ó tá essa tá pronta agora agora a outra nós vamos começar esfriar um pouquinho ela aqui a outra nós vamos começar com aqui a câmera pra vocês colocar a amostra tá vocês podem colocar a amostra aqui a gente ainda vai colocar um pouquinho mais de pedra aqui depois que esfriar tá pessoal tá quente agora vamos colocar primeiro de tudo aqui o silicone a borracha pra isolar aqui ó na outra peça já estamos na outra aqui tá pessoal aguenta aí aguenta aí já nós volta pessoal galera estaremos aí com o próximo vídeo é no canal cursos grátis muito obrigado forte abraço se inscreve no canal compartilha eu vou estar ensinando a partir de agora o pessoal a fazer suas varetas iônica falou galera até mais tchau